Pessoal, a gente dá risada ou não dá? Acho que a gente dá, porque a Camila dizendo pra Carla que ela vai contar o segredo depois do paredão. Porém, o segredo que ela vai contar, ela vai contar pra quem? Se a Carla vai ser eliminada. A Carla tá fora, literalmente fora. Mais de 50% dos votos contabilizados na nossa enquete, 30 mil pessoas, foram pra Carla, gente. Traduzido, tchau Carla. É fora Carla, pelo amor de Deus. Vamos ver isso, vamos. Mas antes quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. E, gente, se puder, dá aquela força no Instagram pra gente chegar a quinhentinhos, beleza? Conto com você, meus queridos. Vamos ver isso aqui, ó. A Camila diz que vai contar um segredo pra Carla depois da eliminação. Meu Deus, que segredo que será esse? A gente nunca vai saber. Camila é um comentarista de reality. Mas por que você tá... Me explica. Por que tão cedo? Por que tão cedo? É. Se for o que eu tô pensando... Ah, tá. Entendi. Eu acho que é um resultado meio óbvio. Se for o que eu tô pensando, não sei. Eu acho que se for o que eu tô pensando... Ah, quando acabar eu falo. Ah, eu. O porquê eu acho que é óbvio. Você me lembra de eu te falar, tá? Tá. Uma coisa que... Que pode estar relacionada a um resultado rápido. Entendi. Entendi. Tem lá, mas eu acho. Rapaziada, vai ficar feio o cara sendo eliminado dentro da casa. Eu quero ver como é que os brothers vão se comportar ao ver que quem ganhou o paredão falso, agora tá perdendo de Rodolfo. Rodolfo e Fiuk. Rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. A gente vai ficando por aqui. Desce aí, vai lá no Instagram, beleza? A gente vai fechando o vídeo de hoje. Tem plantão. É a madrugada toda cheia de vídeos, beleza? Tamo junto, meus queridos. Até mais.